O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do teu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo novo Sem você eu vivo e me supor Senta aqui pra gente conversar Tua gira numa tosada É amor e não vou tudo de bar Mas eu nasci pra te amar Então vem Vem, vem, eu não quero esse jogo novo Sem você eu vivo e me supor Senta aqui pra gente conversar Vem, tuas vidas ou não é só estrada É amor e não vou tudo de bar Mas eu nasci Palma da mão Bate na palma da mão Não para não que tem mais pra cantar Tem essa aqui Eu te avisei pra gente não brigar Tanto a dor só ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Doce paixão se tornou sensar Eu falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora vive e me perder Chora 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 Um bagulho pra nós Eu te avisei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu te avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim E com sem graça ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu E chora 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 aí Chora Agora é tarde Chora 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 porque a dor dói de verdade Chora toda dor Não só tem nada Chora Chora e pegue ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu E amarrou o pé Da solidão E não valeu não Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora, 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 chora Lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho Vê se aprende a viver, é longe do meu caminho Lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho Vê se aprende a viver, é longe do meu caminho Chora, 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 chora Pra finalizar, resumir nessa história Esse é um retrato cantando que vem a te ficar Um grande amor Veja bem, veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembre-se, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar toda vez Toda vez que converso com meu coração vejo a luz Me sinto como pecador aos pés da cruz A confessar Este amor Frutifica cada instante em mim Me dando a certeza constante que não vai chegar É que o teu calor É que o teu calor tem grande fogo Que excita o meu corpo Tem lampejo de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão Te amendo mais Te amendo mais Te amendo mais Bicho bem capaz De viver um desamor Quero ouvir vocês Quero ouvir Para finalizar Resumir nessa história Que crime é esse, meu amigo? Esse é o melhor Agora o professor Professor, é tudo contigo essa parte Eu esperei por ele Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumir nessa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Reinaldo Reinaldo Obrigado É o barulho O príncipe do balão de Reinaldo Obrigado, turma Tamo junto Que que é isso?